BGS Saiu o credenciamento Ontem Eu não sei, anteontem, depende do dia se você está vendo esse vídeo e... Fala galera, beleza? Aqui eu continuo mais um vídeo e dessa vez Trazendo um vídeo sobre a BGS Sim, claro, não tem como não trazer Eu acho que é muito importante cada youtuber fazer um vídeo Mostrando sua opinião, eu acho Se você é youtuber e também quer dar sua opinião sobre a BGS Acho muito importante você fazer um vídeo assim Enfim, ano passado a BGS ocorreu 10k de inscritos era o credenciamento Teve problema, mas não por conta de que o credenciamento era 10 mil inscritos Foi em conta da BGS lá, que deu um problema Que não conseguiu conter as pessoas, não liberou a sala lá pro youtuber Não sei, todo mundo sabe o que aconteceu O Cellbit foi expulso Muita coisa aconteceu na BGS passado E esse ano, a gente não sabia qual ia ser o número de inscritos que ia dar credencial A gente que eu digo era eu e os youtubers que a gente não tem tanto inscrito igual os youtubers muito grandes Tipo, pô, BRK e Sedu, esses caras... BRK e Sedu estão no Canadá que eu tô falando Muitos youtubers aí que tem muitos inscritos não estão nem preocupados Porque eles vão ser chamados por empresas, eles pegam credencial, não sei, tanto faz A gente ficou esperando essa credencial desde janeiro pedindo pra BGS Desde janeiro pedindo pra BGS A BGS ia no Twitter e pedia, ela falava Vamos divulgar em breve, em breve vai sair Eu esperei, esperei muito E beleza, chegou uma hora que eu falei Beleza, a passagem tá barata 240 reais a passagem, vou comprar Fui, comprei a passagem Passagem minha já tá comprada há 6 meses, 5 meses, não sei Tá comprada já a passagem na BGS E eu fiquei esperando a credencial Eu tava com 35 mil inscritos quando eu comprei, não sei Eu só sei que eu comprei, confiando que ia sair a credencial, que eu ia conseguir pegar Beleza, saiu a credencial 50 mil inscritos um dia, um dia Dia 8, que é o dia de imprensa, que só vai imprensa, não vai nem pessoal Então eles querem que youtubers vão dia 8, que só vai imprensa Primeiro, você precisa ter 50 mil inscritos, é um... tá de boa Assim, eu não tenho 50 mil inscritos ainda Eu acho que eu conseguiria até se eu me esforçasse Até a BGS, mas mesmo assim Eu acho um bom número, porque não ia ter muita confusão na BGS Tá, eu acho um bom número, 50 mil inscritos tá ótimo Tá que velho Só um dia Não é nem só um dia, é dia 8 Eu sei que eles querem falar que é pra ir testar os jogos antes de todo mundo Mas o youtuber, eu, por exemplo Quero ir pra ver os inscritos, então como que eu vou ver os inscritos dia 8 Se é só imprensa, sabe? Qual foi a ideia deles, entendeu? Qual foi a ideia deles? Eles não conhecem os youtubers... Eita Eles não conhecem os youtubers, parece, sabe? Eles não conhecem como funciona E velho, eu sei o que algumas pessoas vão falar Vão falar que BGS não é evento de youtubers, é evento de games Tá, eu concordo plenamente com vocês Concordo que quem vai na BGS tem que saber que é pra games E tem que ir com foco de ver games Só que se fosse só por isso que as pessoas fossem, cara Não teria feito tumulto inteiro em cima do Cellbit ano passado, cara E não teria sido aquele tumulto no stand da Ubisoft inteiro As pessoas, elas vão pra ver os youtubers também Porque elas sabem que os youtubers vão E pensa, cara A maioria dos eventos onde vai muita gente É porque os youtubers são chamados, cara Na... Na CXP... Na C... Na lá, lá, lá Na CXP Na Comic Con Experience No ano passado Pô, foi o Jovem Nerd Foi o Homem-Eleth TV Todo mundo foi Porque eles sabiam que ia ser confiável Mas eles sabiam porque era dos youtubers, cara Certeza, absoluta XMA do Rio de Janeiro Oficiano Cês tinham que ver, cara Eu fui na XMA do Rio de Janeiro, ó Tem até a pulseira de youtuber aqui Que eu ganhei deles Muito obrigado E foi o Muka que me deu O Muka me deu com 35 mil inscritos E era pra 50 mil também Me deu pulseira Obrigado, Muka Enfim Eu fui Velho Cês tem que ver Pra quem fala que é evento de games Tudo bem Era um evento de games Chegou o Julho Beleza, uma fila enorme Fizeram uma fila direitinho, cara Que foi Nossa, ficou muito bom Ficou uma fila enorme pra ver o Julho Beleza Os irmãos Pelogo, uma fila enorme O Luba, uma fila enorme Sempre tinha uma fila enorme pra ver os youtubers Chegou o Celbit, velho O bagulho deu volta Deu Não sei, deu volta, mano Velho É os youtubers que atraem São os youtubers que atraem Querendo ou não, sabe E tava tão organizado na XMA Que, velho Você não percebia, mano Tava todo mundo na fila E não tinha ninguém nos jogos Era todo mundo na fila Pra tirar foto com os youtubers, sabe Pô, foi muito bacana, sabe Você ter a sala web ali Pra ficar quando precisava Você trocar ideias com os youtubers Porque a gente sabe que lá fora Não dá pra trocar ideia com muitos youtubers Porque eles vão ficar Tendo que tirar foto da hora Então a gente entra na sala de youtuber Pra tirar youtuber com youtuber Tira papo Não é pra ficar ali dentro Escondido ao falo Que se liberasse na BGS E até nego ficando escondido lá Parado Não, é pra trocar ideia Youtuber com youtuber, entendeu Não vai ter na BGS Não vai ter Dia 8 É o único dia que a gente vai poder ir E eu não Eu vou explicar pra vocês O porquê que eu acho Que tá horrível isso Se a BGS Tivesse falado que ia ser 50 mil inscritos E um dia só Há 5 meses atrás Totalmente de boa No começo do ano Totalmente de boa Por quê? Eu paguei Eu tive que pagar Porque eu vou na BGS Já comprei a passagem Como eu falei pra vocês 350 reais Eu tive que pagar Pra ir Pra me ir todos os dias Ver vocês Eu vou pagar Eu paguei já 350 reais Pra ir todos os dias Ver vocês Mas O que eu comprei Foi o passaporte premium Que você tem acesso Ao dia de imprensa Acesso a priorizado em fila E acesso aí Em alguns estandes Algo do tipo Eu li lá Eu só queria ir dia 8 Porque eu sei que dia 8 Vai ter muita Confraternização Entre os youtubers E eu quero estar lá Eu comprei o premium Pra ir ver vocês Ok Só que cara É 350 reais É muito dinheiro Não é todo mundo do Brasil Conseguem comprar isso Não é todos os youtubers Conseguem comprar isso Pra quem acha Que a gente ganha muito dinheiro Com o YouTube Não é assim que funciona Se eles tivessem avisado No começo do ano Era 150 reais Era 150 reais Sabe que é Cara É mais do que 150 reais mais barato É 200 reais mais barato Cara Cara Foi muita sacanagem isso Porque eles liberaram Ontem Olha Tá no oitavo lote Tá no oitavo lote Assim Eu achei muita sacanagem O tempo que eles liberaram O dia que eles liberaram Porque O tamanho Ter 50 mil inscritos Isso aí Pra mim não importa Pra mim não importa 50 mil inscritos Eu ia dar um jeito Se eu soubesse Desde o começo do ano Eu teria me esforçado Muito mais Também É claro Eu dei uma parada Esse ano Eu tô voltando com tudo agora Até obrigado Pra quem tá dando apoio Mas cara O tempo que eles demoraram Assim No dia que eles liberaram O credencial Eu comecei a conversar Com o João O João Caetano Pra quem não conhece E a gente ficou com muito medo Cara Falando Pô Como a gente vai na BGS Sabe Como a gente vai ver os inscritos A gente esperou o ano inteiro E eu Eita Eu com mais medo ainda Porque eu já tinha comprado a passagem Sabe E Ele comprou a passagem também Antes da credencial ser liberada Então sim A gente ficou com muito medo A gente já ficou falando Caraca mano Vamos ajudar um ao outro Cara Se a gente não conseguir Vamos ajudar um ao outro A gente ia se ajudar Sabe Só que A gente viu que era um dia só Não vale a pena Porque a gente comprou a passagem Pro dia 7 Pra ir E voltar dia 13 E um dia antes E voltar um dia depois Do evento Então A gente precisava entrar Todos os dias Eu decidi comprar logo Antes que o preço aumente Porque eu não tô afim De pagar mais do que 350 reais E antes que acabe também Porque premium Eu sei que não tem muito Então Pra quem quiser me ver Eu vou estar lá todos os dias Na BGS Tá Pra avisar Eu vou estar andando por lá Não tem sala youtuber Eu vou estar andando por lá Não sei Eu nunca fui na BGS Não sei como funciona Mas eu sei que é um evento Muito maior que a XMA E eu sei que eles deveriam Ter um suporte muito maior Pra youtuber Porque Assim Se continuar assim Todos os anos Vai continuar indo gente Porque é um evento grande Mas vocês podem ter certeza Que não vai muita gente Esse ano Esse ano De tanto de youtuber Que não vai Cara É muita coisa Não vai muito youtuber Não vai Nossa Não vai muito mesmo Cara Cara Eu não ia Sabe Na BGS Eu vou pra São Paulo Porque eu já tinha comprado passagem Mas Talvez eu não teria condição de ir Eu queria avisar aqui Um cara que Pô Me dando apoio pra caramba É o É o clone Cara O clone Pra quem não conhece Se não fosse pra ele Eu não ia nessa BGS Então Tu vai ter o stand do Like Kids Lá Cara Dá uma passada lá Vai ter Vai ter como você jogar A HG Eu vou estar lá No stand do Like Kids Há algum tempo Eu vou lá Passar lá Ficar um tempo lá Com vocês Eu vou lá No stand do Like Kids Então se quiserem me ver Vai no stand do Like Kids Que eu vou estar lá Ok Não sei onde vai ficar Não conheço a BGS Eu disse pra vocês Decepção Cara Decepção Porque é uma coisa Que você espera o ano inteiro Sabe Você espera Com uma coisa na sua cabeça E do nada Você tem que mudar Sabe Mas É muito interessante ver isso Porque agora que você vê As pessoas que Esperavam ir pra BGS Você vê o Twitter inteiro Se revoltou Sabe Não pelo fato De ser 50 mil inscritos Sabe Pelo fato do tempo De eles terem divulgado É isso que eu falei Pra vocês Sabe É muito complicado isso Galera E a BGS vacilou muito Pra isso Ela não tem suporte Pra youtuber Nunca teve suporte Pra youtuber E Assim Desse jeito Não dá Sabe Eu comprei A premium Pra ir Porque não tinha Outra alternativa Ou eu pegava 50 mil inscritos Tentava arriscar Pegar 50 mil inscritos Pegava a credencial No dia 8 Ia só dia 8 Ou eu comprava logo Esse lote de 350 reais E já garantia Que eu ia todos os dias Com o Como business Acho que é business Que fala lá Então eu decidi comprar Eu vou lá ver vocês Na BGS Não se preocupe Eu estou indo lá E dia 7 Eu já vou estar em São Paulo Vai ter um encontro Descritos aí Mais pra frente Que acho que vai ser divulgado Então É isso Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Deixa sua opinião Na BGS Aqui embaixo Ok Opinião sobre isso Ok Eu sei que vai ter muita gente Falando BGS é evento de games Não de youtube E eu até que concordo Totalmente com você Mas é o que eu falei É Assim Falta suporte Porque O youtuber Ele quer ir ver seus inscritos E onde ele pode ir ver seus inscritos Tanto são em eventos São em eventos E vocês verem aí Pelo Brasil inteiro Os únicos eventos Que onde vai gente Onde lota E o youtuber que vai Entendeu Por lá do Ful Tava indo muito evento Esses dias e tal E lota cara Lota Cheio de gente Eu vou te falar 10 eventos daquele Ganha muito mais dinheiro Do que uma BGS Então tipo Vale a pena Dar o suporte Para o youtuber Eu acho Bom Eu sei que eu não atrairia Ninguém Para o BGS Porque eu tenho um canal Bem menor do que muitos Só que você pensa só Se eles dessem suporte Para youtubers Mesmo que seja Com 50 mil inscritos Quem tem aqui Estilo do meu canal Eu Neox João Caetano Vírus Aishow Cara Cara É muita gente Sabe É muito canal Se eles dessem suporte Cara Cada pessoa Desse canal Ia atrair Um pouco de público Para ir para a BGS Mesmo que seja pouco Já é um público Entendeu Então vou falar para vocês Eu não gostei Muita gente não vai Esse ano Falando de youtuber Porque acho que Em questão de pessoas mesmo Acho que vai O mesmo tanto que antes Porque provavelmente As pessoas já compraram Os ingleses há muito tempo Sabe Porque elas falam Pô vai youtuber Eu já vou comprar ingresso Então É isso cara Deixo aqui minha indignação Minha decepção Com a BGS É o que eu disse Eu já sabia em mente Que talvez seria Mais do que eu tenho Para ir para a BGS Tipo o número de inscritos Então eu já sabia Que provavelmente Ia ter que comprar ingresso Só que eu não sabia Que ia ser tão Em cima da hora E tão caro Então é isso galera Infelizmente aconteceu E a gente tem que se virar E deixa sua opinião aqui embaixo Sobre o vídeo Ok Se gostou deixa um like Favorito E é isso Até mais Fui